Defensivos agrícolas, alimento com alta concentração de sódio, mobilidade urbana, transgênicos, Estado democrático de direito, liberdade de expressão, sustentabilidade, método, pandemia. Alguns destes termos podem soar comuns ao vocabulário da maioria dos brasileiros. Mas você seria capaz de explicar o que de fato cada um deles representa? Por trás dessas expressões existem anos e anos de pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Mais do que termos, cada uma dessas expressões carrega um conjunto de sentidos e maneiras de organizar o próprio fluxo de pensamentos para a busca de respostas. Se você não se sente à vontade para entrar nessa discussão, vale lembrar que o futuro de uma nação está diretamente ligado à capacidade que seus cidadãos têm de desenvolverem pensamentos críticos e complexos sobre os temas das ciências que permeiam nossa vida em sociedade. Um desafio para uma área que se expressa por meio de outra expressão, a alfabetização científica e tecnológica. As pessoas precisam entender um pouco daquilo que a gente chama de natureza da ciência. Como é que se produz o conhecimento científico? Quem são essas pessoas que produzem ciência? E com qual intencionalidade esse conhecimento científico está posto na sociedade? Da mesma forma, um outro elemento importante é entender como que essas inter-relações entre ciência, tecnologia e sociedade afetam a sociedade. Nós vivemos num mundo permeado pela ciência e pela tecnologia e é importante que os indivíduos passam a compreender qual que é o papel da ciência e da tecnologia na sua vida e como que esses conhecimentos impactam diretamente na sua ação na sociedade. Então, quando a gente fala da alfabetização científica, a gente está falando desses conhecimentos, como que as pessoas se apropriam desses conhecimentos, os usos que fazem desses conhecimentos, para que efetivamente elas possam fazer escolhas, aquilo que a gente chama de tomada de decisão. Frente a uma situação que envolve a ciência e a tecnologia, que elementos que uma pessoa acaba selecionando para fazer as suas escolhas. E nós defendemos que essas escolhas, elas precisam ser feitas com base no conhecimento que a ciência tem produzido, que nós temos um vasto conhecimento produzido. Isso é importante para que o indivíduo compreenda a sociedade onde ele está inserido. Cientistas de diferentes áreas têm chamado a atenção sobre a importância da capacidade de identificarmos falsas suposições, ideias que se apresentam como verdades, mas que carregam grandes distorções de fatos, conceitos e interpretações. O filósofo da educação Edgar Morin, em suas obras, diz que, antes de tudo, precisamos ensinar a incerteza. Depois, a partir do pensamento crítico e lógico, passamos a dissecar aquilo que nos é apresentado como verdade. Já o astrofísico e renomado divulgador científico Neil deGrasse, apresenta em suas obras o problema do viés cognitivo para a compreensão da ciência. Para ele, verdades pessoais, ou ideias difundidas amplamente nos grupos sociais que pertencemos, funcionam como barreiras para desenvolver um raciocínio crítico e científico sobre diferentes temas. Isso porque, mais do que compreendermos temas das ciências, estar em processo de alfabetização científica prevê a capacidade de interpretar e aplicar o conhecimento. O professor Leonir, da UFPR, nos dá alguns caminhos para entendermos essa questão por meio de diferentes dimensões da alfabetização científica e tecnológica. Essa dimensão prática, então, se refere com aqueles conhecimentos que você se apropria e, automaticamente, você vai colocar isso em prática na sua vida, você incorpora. A outra dimensão é a dimensão cívica. Então, a dimensão cívica está relacionada, o que você faz com esses conhecimentos, como é que você amplia essas possibilidades desses conhecimentos como um todo. Então, está muito focado na questão da formação do cidadão. E a terceira dimensão é uma dimensão cultural. Então, a dimensão cultural é motivada por um desejo, por uma vontade de aprender algo. Então, eu tenho interesse em buracos negros, por exemplo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a interagir, eu vou pesquisar, eu vou interagir com grupos, eu vou montar grupos de estudo, eu vou fazer aproximações. E eu acho que é nessa dimensão importante dessa alfabetização científica e cultural que a gente precisa investir. Agora, ela só vai ocorrer efetivamente se o espaço escolar criar essas situações. Para a professora Lucimar Rosa, do Departamento de Educação da UFPR, ainda são necessários avanços nas políticas educacionais para que a Base Nacional Comum Curricular possa dar mais enfoque à alfabetização científica. Para que alunos e professores compreendam que a ciência é baseada em evidências, métodos e que não são verdades acabadas, mas sim em constante construção. A função social da escola é trabalhar com conhecimento. E a ciência é conhecimento. E eu acho que é desde que o bebê entra na creche. A discussão é o como fazer, né? Eu trabalho bastante com a educação infantil. E nós temos falado muito fortemente que a educação infantil é esse espaço em que a criança vai explorar o mundo. Explorar a natureza, explorar a sua sala, o seu próprio corpo. E isso é um pensamento científico. E ela vai levantar hipóteses sobre por que ela cresce, mas ela está vivenciando aquele tipo de conhecimento. E isso vai ficando mais complexo à medida em que a criança vai avançando na sua escolaridade. Por isso que a gente fica tão triste com o que fizeram com o ensino médio nesse momento. Porque estão retirando da juventude, que é bem o momento em que esse pensamento poderia ficar mais complexo, com mais desafios próprios dessa idade, dessa etapa. E a gente vê uma fragilidade muito grande nesse novo ensino médio, porque retira áreas de conhecimento fundamentais. Não retira só a sociologia, retira a química, a física, as áreas de conhecimento numa pseudo-resposta de reorganização da interdisciplinariedade, que a gente sempre defendeu. Mas a inter não é o esvaziamento das áreas de conhecimento como a gente está tendo. Então, existe uma disputa social sobre o que deve ser a escola. Nós acreditamos que a escola é esse espaço do conhecimento, e um conhecimento que deve chegar a todos e todas. Mas é uma disputa mesmo, porque tem pessoas que defendem uma educação do fazer, técnica. Não é uma educação para o pensamento crítico. Então, um elemento importante hoje é pensar. A gente ensina ciência e tecnologia para os nossos alunos para quê? Qual é a intencionalidade pedagógica disso que a gente está fazendo? Então, a gente consegue vislumbrar lá na frente que a formação para a cidadania exige uma ampliação nos níveis de alfabetização científica. Então, quanto mais o aluno se apropriar do conhecimento científico, quanto mais ele entender os reflexos desse conhecimento na sua vida, e ele conseguir visualizar como que ele está sendo impactado pela ciência e tecnologia, no nosso entendimento, esse sujeito terá melhores condições de fazer escolhas, e isso contribui para aquilo que a gente chama de uma sociedade democrática. Quando os indivíduos conseguem perceber o seu papel na sociedade, e como que o conhecimento, especificamente aqui a gente fala de ciência e tecnologia, o quanto que esse conhecimento é importante para a vida dele. Durante o enfrentamento da pandemia, pesquisas demonstraram como os cientistas tiveram um grande crescimento como fontes seguras para a busca de informações, alcançando 41,6% da preferência dos brasileiros. Uma situação extrema que nos fez pensar para além de opiniões e crenças, mas buscando a confiabilidade nos métodos de obtenção da informação. A gente usou o slogan, a ciência salva vidas. Então ter essa possibilidade de pensar a partir da ciência, do que não é o achismo, mas tem procedimentos, desenvolve-se trabalhos organizados, isso ajuda todo mundo. Então ter uma educação que possibilite isso é aquela velha máxima que a gente falava. A educação, ela produz desenvolvimento. Por que ela produz? Porque ela pode ser uma educação crítica. Se ela perde esse sentido e se produz uma educação da obediência, do cumprimento de tarefas, com certeza o país que a gente quer, com essa ideia de desenvolvimento também, que não é o desenvolvimento do desvastar as florestas, mas é um desenvolvimento em que as pessoas tenham vida, tenham vida com qualidade. Só a educação, a partir de um pensamento crítico, científico, pode produzir esse processo. Se para a autonomia do sujeito o conhecimento científico e tecnológico se faz crucial para o desenvolvimento de uma sociedade democrática, essa alfabetização é ainda mais necessária. Isso porque, para o pleno exercício da democracia moderna, baseada na participação popular, é fundamental o entendimento de como a própria sociedade funciona. O que a gente tem defendido é que a gente não pode ensinar ciência e tecnologia sem desconsiderar a questão da sociedade. A sociedade é um elemento muito importante. E para entender a questão da sociedade, a gente precisa de formação de indivíduos críticos, de indivíduos que compreendam o mundo onde nós estamos inseridos. E hoje a gente vive uma polarização muito grande, permeado pelas últimas eleições, pelas crenças e principalmente pelas ideologias. Então eu vejo que as pessoas pensam e agem muito em função das suas ideologias e principalmente da questão da vinculação que elas têm das suas ideias com determinadas pessoas que são consideradas para elas, pessoas que são importantes no contexto atual e que de alguma forma as representem. O que a gente precisa cuidar enquanto professor é que nós temos um elemento muito importante que é a questão da formação desse educando. E a gente não pode formar para reforçar determinadas ideologias e ser um elemento que vai direcionar a questão dos caminhos, num componente ideológico muito forte. Eu acho que nós temos que contribuir para a formação desse educando, mostrar as diferentes possibilidades que existem, ter a questão do entendimento e fazer com que o aluno vá construindo uma compreensão de mundo. A compreensão de mundo precisa ser do aluno. E nesse processo de compreensão do mundo, as questões econômicas, as questões sociais, as questões políticas, elas não estão dissociadas. Elas fazem parte dessa integração que a gente fala dos elementos. Por exemplo, quando a gente fala em educação ambiental, como é que eu vou discutir as questões ambientais, olhar estritamente para a questão biológica? Como é que eu vou falar de processo de reciclagem de material sem falar da questão do catador, da sua importância, aonde que ele vive, por que ele vive naquelas condições, quais que são as contribuições, que políticas públicas que precisam estar voltadas para esse indivíduo? Para que esse processo educacional seja mais bem desenvolvido, ele exige uma organização didática capaz de conectar os desafios da sociedade, a informação e a curiosidade do aluno. Nós temos defendido que a alfabetização científica e tecnológica, ela só será promovida num ambiente que se caracterize como construtivista. Num ambiente escolar permeado pela memorização, pela transmissão do conhecimento, por uma centralidade no professor, pouco contribui para o processo da alfabetização científica e tecnológica. Nós precisamos criar um espaço pedagógico na qual os alunos sejam efetivamente considerados como protagonista e todo o processo de ensino e aprendizagem tem que ser centrado na aquisição de conhecimento do educando. Não consigo vislumbrar a alfabetização científica e tecnológica sendo desenvolvida por meio de um ensino memorístico de reprodução de sentidos e significados. Então, a gente tem que pensar em processos educativos que levam a um processo de reflexão por parte dos professores, dos estudantes, que os alunos possam compreender e conseguir fazer a transição entre o mundo da escola com o mundo fora da escola. E a alfabetização científica tem muito essa dimensão do ponto de vista da aplicação. O que o aluno faz, o que o indivíduo faz com esse conhecimento que ele se apropria na escola? No nosso entendimento, só tem sentido quando ele consegue fazer a vinculação disso que ele está aprendendo com o mundo vivido. Processos que só serão possíveis por meio da valorização do professor, da sua carreira e, principalmente, por meio do investimento na sua formação. Quando a gente vai para uma instituição com uma formação sólida, nós conseguimos dialogar com aquele material que chegou até mim e que eu posso olhar, identificar, inclusive, equívocos que estão postos ali, eu consigo produzir dinâmicas e práticas pedagógicas que rompam com essa estrutura que muitos estados estão colocando, que ingestam o trabalho do professor, então, apostilamento, o livro didático como uma camisa de força, enfim. Com uma boa formação, eu olho para aquilo de forma crítica e produzo algumas rupturas. Não é que a gente vai fazer milagre, mas a gente produz rupturas e vai construindo dessa educação que nós acreditamos. Então, para mim, o maior desafio é a formação. E ela, claro, está conectada com as políticas públicas, porque a gente tem um déficit de professores, né? As pessoas não querem ser mais professoras e professores porque a carreira não é atrativa. E isso tem a ver com políticas públicas. E isso tem a ver com políticas públicas. E isso tem a ver comnim. Eu acho que não precisa ser mais professor porque nasceu do professor e todos eles são criado a viola, né? E esse é o melhor desafio.